Quem assiste depois gravado, acho que não assiste tudo, né? E aí perde várias coisas. Então acho que eu vou lançar os cortes. Que é pra quem não tem tempo de assistir a live inteira. Tá ligado, né? Um lugar difícil de gravar. Ah, isso aqui é um lugar que a galera faz teste, né? Teste de corona e tal. De graça, só ir. E ali que os caras já vão te testar, né? Cristané, aqui de volta a Nova York, sentiu saudades? Cara, senti saudade sim. É, mas a Flórida lá é outra vivência, né? Até Chicago também foi outra vivência. Clayson Werneck, qual seria o maior conselho pra quem você tá querendo ir? Pesquise bastante e fale o idioma do lugar onde você vai se mudar. Acho que esse é o conselho master, né? É a Delizinha. Daqui a pouco a gente vai pegar um sanduíche, né? Feito das máscaras, né, rapaziada? A galera tá perguntando bastante aí. Duas semanas atrás, eu já até falei em lives, né? Que o presidente falou que quem tá vacinado não precisava mais usar as máscaras em público, na rua, né? O presidente soltou um comunicado e falou que agora quem tá vacinado não precisa mais usar máscara em lugar nenhum. Não importa se é indoor, se é outdoor, né? Então a maioria das pessoas ainda estão usando e ainda vão usar, né? Só que não precisa mais. Então, por exemplo, eu uso quando eu tô dentro do metrô, quando eu vou entrar numa loja, né? Coisas do Brooklyn, né? Em Manhattan você até acha uns lugarzinhos assim, mas é de Brooklyn isso aí, né? Deixa eu ver o busão aí. Peguei esse busão, cara. Olha lá o brasileiro lá. Salve! Suave! Dá um salve! Aê, da hora! Valeu, mano! Aqui já é Clinton Hill, já. Aqui, ó, é a vizinhança do Big Smalls, Notorious Big, rapaziada. Quem não sabe, foi um rapper que ficou famoso nos anos 90. E o próprio, né, ele vendia crack nessa rua aqui. Então essa avenida que a gente tá passando, se vocês assistiram o documentário do Big Big Big, né? Vocês vão ver que ele fala, ele fala lá no documentário, os amigos dele falam que eles vendiam crack nessa avenida. Essa avenida aqui era quebrada, tipo, nos anos 90, né? Eu vou ser que eu vou entrar no YouTube. Eu vou entrar no YouTube. Isso é Brooklyn, rapaziada. Ai, mano, deu treta ali, hein? Aqui, ó. Será que é o Chris já? Aqui já é uma placa com o nome dele, lá, ó. Christopher, Notorious Big Wallace. É isso mesmo, rapaziada. 226 St. James Place, Brooklyn. Tá ligado? É, foi isso, né? Esse prédio aqui, ele passou por uma gentrificação gigante, né? Basicamente demoliram, fizeram de novo. Por isso que tá tão bacana assim, mas era aqui que... Que o Big era, né? Ele morava aqui, nessa residênciazinha. Não tem casa muito nessa região aqui, é mais lá pra lá que a gente vai ver casa, né? Aí, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Olha que top, rapaziada. E aí tá escrito lá em cima, King of New York, né? Tô procurando a loja pra eu pegar o sanduíche, né, rapaziada? Se esse aqui é 976, é óbvio que esse aqui vai ser 974. Tá limpinho, hein? É, 974, tá lá em cima, lá, ó. Ah, moleque, chega. Vou lá entrar, vou botar a máscara aqui. Vamos ver se a gente conseguiu. Nossa, rapaziada, conseguimos. 5h44, omelete vegetariano, né, que eu tô numa dieta vegetariana. O cara grampeou a porra toda, o cara não facilitou. Eu não entendi nada que ele falou, falei, vai, vai, só vai, filho. Que porcaria é essa? O cara me deu shrupy, velho. Maple shrupy, né, que os caras colocam na panqueca. Aquela parada doce pra caralho. Ele grampeou porque ele deve ter achado que eu era de deliver, né? Que cabassauro, mano. Não consigo nem tirar a parada. Aí, ó, cinco dólares. Sanduichão. Eita, o garaná, pô, agora eu não consigo nem pegar mais. Não tá com cheiro ruim, hein, cara? Vários vegetais, cenoura, deve ter. Vamos dar logo uma bocada, ó. A casa é essa aqui, ó. Essa branquinha aqui, do outro lado da rua, né? Eu vou lá mostrar pra vocês. Prédio não, eu morava numa casa, num apartamento de... Acho que tinha cinco quartos, né? Cinco quartos, acho que era quatro quartos. Tinha quarto pra caramba. Tinha gente que eu nem conhecia que morava aqui. Era aqui que eu morava. Nossa, passei mó perrengue a primeira noite que eu vim pra cá. Morava no terceiro... Segundo andar. Mas não tinha janela, meu quarto não tinha janela, cara. Vamos continuar. Ah, não acredito aqui, ó. A patinha do caju. Do cachorro do meu amigo. Tá vendo aqui que tem um desenho de uma patinha? Duas patinhas. Que o cachorro, ele vinha aqui, colocava uma patinha da frente aqui, as de trás aqui, mijava. Aí os caras do bombeiro, eles gostavam tanto do pessoal, né? Meus amigos que moravam aqui, que fizeram uma homenagem pro cachorrozinho. Gostava pra caramba de morar aqui. Uma vez eu perdi a chave, cara. O maluco tava na Filadélfia. Aí fodeu. O maluco teve que voltar lá. Mas é um amigão meu. Morreu da hora. Ah, e vocês pediram gente, rapaziada? Não era gente que vocês queriam ver? Olha aí, ó. 500 dólares se você achar a Sheila aí, ó. O gato da Sheila, na verdade, né? Cara, que bagulho sujo da porra. Isso aqui tá separadinho, tá ligado? Tá só esperando o lixeiro passar. Aqueles ali o lixeiro não vai pegar. Tá ligado? Aquilo aqui é bagunça, né? Mobile Vaccine Clinic. Se eu quisesse tomar a vacina, eu ia nesse ônibus aí e tomava. Qualquer um pode tomar. Chegamos aqui, ó. Essa casa aqui, rapaziada. Essa é a casa do Cris. Não vou querer incomodar ninguém hoje. Espero que a dona não apareça aí igual da última vez, né? Essa é a casa original. Não é a casa onde eles filmaram o seriado do Cris, né? Eu falei isso lá no vídeo que eu fiz, mas vou falar aqui de novo pra, né, ficar... Porque... Pra traduzir o vídeo pra vocês, né? E não é copiar. É que eu me inspiro nos vídeos pra fazer a parada, né? Entramos, apaguei direitinho ali. A passagem foi R$2,75. Tá bem vazio. Essas foram as ruas do Brooklyn nesse domingão. A televisão ali, ó. Tá sendo porno. Lindo, é isso. Televisão estraçalhada, né? Sabia. Essa porcaria tá sempre cheia. É isso, rapaziada. Obrigadão. Nós que voa. Ficando por aqui em mais uma live. Veio bem cheio, né? Demorou, compensou. É isso, rapaziada. Valeu. Nós que voa. Todo mundo aí, ó.